Música Comemorado no primeiro sábado de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo é uma celebração anual desde 1923. Por meio da orientação técnica e da capacitação dos integrantes, a Emater Ascar, em parceria com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, atua em ações voltadas principalmente para a gestão e qualificação do setor, em especial para as cooperativas dos agricultores familiares. Para intensificar o trabalho já realizado junto às cooperativas e associações desde sua fundação, em 2011, a Emater Ascar criou Unidades de Cooperativismo, as UCPs. Atualmente, existem sete unidades no estado do Rio Grande do Sul, nas cidades de Frederico Westphalen, Ijuí, Santa Cruz do Sul, Erechim, Pelotas, Porto Alegre e Santa Rosa. Formadas por equipes multidisciplinares, com profissionais engenheiros agrônomos, contadores, administradores, sociólogos e assistentes administrativos, que executam o programa Extensão Cooperativa do Governo do Estado. Esse programa tem por objetivo apoiar a qualificação das cooperativas da agricultura familiar na gestão das áreas de organização e de gestão de pessoas, comercialização e marketing, finanças e custos e gestão de processos, para que essas cooperativas tenham uma maior competitividade, através da intercooperação, ao acessar mercados institucionais e privados. Esse apoio se dá tanto para as cooperativas já estruturadas, quanto as que estão em fase de constituição. A cooperativa hoje, que a gente trabalha há cinco anos, que foi iniciada com a ajuda da Imater, incentivada por eles, criou a cooperativa que hoje nos ajuda na comercialização das hortes de grangeiro, e embutido, e panificador, e massas, leite. Eu acho que é só com um conjunto, unidos em cooperativa, que nós vamos dar a volta por cima e conseguir tudo aquilo que queremos. Com o surgimento da cooperativa, tivemos um grande desenvolvimento social e econômico do nosso associado, juntamente trazendo produtos de qualidade para a mesa do consumidor. E nós encontramos no cooperativismo, na organização cooperativista, uma forma de qualificar a relação entre consumidores e produtores. Por um lado, fazendo a educação para o consumo responsável, por outro lado, estabelecendo uma relação econômica, comercial, com as cooperativas da produção orgânica e agroecológica no Rio Grande do Sul. Para o ano de 2020, a meta da Imater é assistir 160 cooperativas da agricultura familiar, sendo que destas, quatro são centrais cooperativas. São cerca de 40 mil famílias cooperadas e que contam com o apoio da instituição para o seu desenvolvimento. Temos uma integração muito importante entre essas cooperativas e nossos parceiros, onde realizamos seminários, realizamos reuniões de integração, que tratam sempre mais orientações, que possam orientar os nossos produtores lá nas suas pequenas propriedades. E hoje, quem exerce um papel muito importante, muito fundamental, para dentro de todas as cooperativas, também para dentro de todas as propriedades dos agricultores, são as nossas Imater. É através da Imater que conseguimos receber orientações, informações, para que todos nós conseguimos continuar aprimorados e também para que cada vez mais o agricultor consiga ter um potencial melhor, também aprimorar as suas técnicas e também todos os seus conhecimentos para dentro das suas propriedades. Por meio da união de esforços e do trabalho coletivo, agricultores têm conseguido organizar a produção e obter acesso a diferentes mercados para comercialização, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Aquisição de Alimentos. Através da cooperativa, nós conseguimos comercializar os nossos produtos, conseguimos acessar políticas públicas, conseguimos acessar os mercados institucionais, e isso é uma garantia de renda para o produtor familiar, é uma garantia de comercialização, e isso faz com que o produtor se mantenha no campo. É muito importante esse trabalho cooperado para os nossos agricultores familiares, para que eles possam acessar esses mercados. Individuamente, seria muito difícil para a gente acessar mercados mais distantes e fazer uma distribuição adequada e manter o ano inteiro. A atuação nossa, enquanto cooperativa, ela está focada na área comercial, de comercializar os produtos dos seus cooperados, dos seus associados, então ela organiza diversas atividades de produção, e dentre essas atividades de produção, ela recebe os produtos, industrializa, beneficia e comercializa, especialmente através dos órgãos públicos, onde a gente participa de chamadas públicas, pregões, licitações do PNAE, do PAA, e outras que a gente consegue se enquadrar enquanto cooperativa para estar atuando. É, 270 pessoas que viram no cooperativismo uma ferramenta de transformação social e uma forma de acessar mercados de forma direta e mudar a realidade em que o agricultor vivia. A Comafit tem como principais mercados alimentação escolar, os PAs dentro da política pública, e hoje também chega com alimentos da cultura familiar direto ao consumidor, através da entrega de cestas a domicílio. Nós temos uma pequena cooperativa, onde nós temos os pequenos associados, os produtores, que sustentam ela com produtos para nós colocar a venda no PAA e no PNAE. A gente busca o desenvolvimento desses agricultores para o melhoramento de suas atividades. Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, as ações da Emater Juntas Cooperativas precisaram se adaptar, assim como a comercialização dos produtos destas cooperativas. Nós desenvolvemos oficinas de educação à distância, nas quais trabalhamos com o planejamento Canvas, trabalhamos com custos de produção e logística, e também com o apoio às cooperativas para participarem do programa de aquisição de alimentos. Apoiamos cooperativas para trabalharem com plataformas de e-commerce, fazendo com que essas cooperativas, que estavam com dificuldade de ser escoada à produção, pudessem, então, se fazer a comercialização de forma virtual. Através da OCP e a Emater, de uma água vermelha, foi reinventada uma entrega como delivery. E a gente estava recebendo os produtos dos nossos agricultores na cooperativa, e depois a gente fazia as entregas nas casas. Não só fazia, como de agora em diante também, depois de a gente ter a cooperativa instalada numa sede própria dela, a gente está fazendo essas entregas diariamente. A gente tem um apoio muito importante da Emater, do pessoal que trabalha com o cooperativismo em Dirixim, um trabalho onde vem nos ajudando a alavancar a cooperativa, onde nos ajudou a resolver muitos problemas, então a gente só tem que agradecer ao pessoal da Emater, e que torcemos, que esperamos que a gente possa continuar com esse trabalho. A Emater auxilia em todos os quadros dentro da propriedade, dando assistência e suporte técnico em todas as áreas, sendo assim uma ponte entre agricultor e cooperativa, apresentando inovações em produtos e tecnologia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto